Por que eu quero ver esse vídeo? Primeiro porque a live é minha, segundo porque eu gosto do canal P.U.I. Terceiro porque eu gosto de Kung Fu Panda, terceiro... Quarto porque eu quero ver esse vídeo, quinto porque eu quero ver se os caras vão falar mal dos três primeiros filmes, porque porra, pra mim os três primeiros filmes são bons pra caramba, não tem muito o que falar mal. Mas o canal P.U.I. fala mal de muita coisa, então... Olá pessoas, eu sou... Saudade de ouvir a voz. Vamos ver qual é a dos caras. Eu também tava com saudade de ouvir a voz de vocês. Mentira, eu assisti o vídeo de vocês ontem. Ela tá tão bonita agora, cara. Tanto tempo sem gravar, né? É, verdade. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal P.U.I. E uma coisa, tá? Quem não acha um panda fofinho, um panda adorável, tá morto por dentro, porque ele é um urso. E o urso, ele é um animal perigoso, mas o panda... Eu vi que pandas são animais que gostam de ficar isolados e são antissociais. E ficam com um pá só, são monogâmicos. São... É, é eu. Eu sou um panda. Olha que fofura. Eles são um casal ou amigos? Não sei, mano. Vocês têm que perguntar aos caras. Mas os caras são amigão, pô. Léo virou papai. Sou informado na vida dos caras, eu. E eu diria até mais, porque alguns deles dominam a arte do Kung Fu. É, meu amigo. Alguns trabalham tão duro que chegam ao posto de Dragão Guerreiro. É o nosso querido pô. É ele. É ele. E hoje a gente tá aqui reunido pra falar justamente sobre a saga do pô, o urso, que é... Cara, eu quero muito ver esse vídeo, tá? Eu vou pausar pra dizer que eu quero muito ver esse vídeo. Eu queria que os caras fizessem essa saga há muito tempo atrás. Destre em Kung Fu. Vamos trazer aqui o enredo desses filmes, algumas curiosidades e, claro, dar a nossa opinião sobre tudo isso. Cala a boca, Clark. Calo não, mano. Ou eu vou te dar um golpe de Aikido ao final deste vídeo. Será que eu já deixei o like nesse vídeo? Acho que já. Me dá um golpe. Aikido. Nem existe Aikido, né? Isso é uma invenção deste vídeo. É verdade. Você não tem como ser o Dragão Guerreiro. Tá de boa o áudio, mano? Tá de boa o meu áudio? Uma pessoa legal só. Então aperta no botão do like agora mesmo. Eita caralho! Eita caralho! Mas eu não sei se isso é bem verdade, porque faz anos que eu espero... Peraí. Tá suave. Os caras começaram a me enrolar aqui. Um mandando aumentar o vídeo, outro a baixar. É por isso que eu não gosto de perguntar nada, mano. Porque um mandou, tá mais ou menos, tipo... Tá mais ou menos, eu vou entender o quê, mano? Eu quero que o bagulho fique perfeito, tá ligado? E você, um tá dizendo que tá mais ou menos, um tá dizendo que tá ruim, um tá dizendo que tá ruim. Um tá dizendo que a tela tá preta. Os caras estão saltados e mancada comigo, mano. Um bom dia, 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 um bom dia. E olha que curioso, metade dos homens do Brasil sofrem com calvície. E sabe o que eles estão fazendo? Esperando. Ah, esperando o quê? A calvície aumentar, eu acho. Porque não existe milagre se você esperar a sua... A manual. Os caras estão fazendo propaganda da manual e, acredita ou não, eu tenho aqui os produtos da manual. Mas, vamos perguntar, tu tá calvo, Clark? Não. Eu já fiz propaganda pra manual também. Inclusive, muito da hora a empresa, tá? Patrocina a nós, manual, de novo. Agora eu vou pular o anúncio dos caras, mano. Eu não vou ver anúncio. Desculpa, 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 Léo e Miguel. Não vem na minha casa me matar, não, mano. Eu tô lutando com o Gifuta. Voltamos. Começaram o vídeo com a música de Shrek? Já percebeu como as animações gostam de subverter estereótipos? Foi. Você pega Toy Story. É uma animação que conta a história de brinquedos inanimados que estão ali todos... Toy Story, mano. Eu tô devendo um vídeo de Toy Story, né, cara? Eles estão ali vivendo a vida deles e eles, muitas vezes, conseguem ser mais humanos que os próprios humanos. Mais humano que humano. E olha, por exemplo, Monstros S.A. A gente tem ali monstros horrorosos que estão acostumados a assustar... Monstros S.A. foi lançado em 2001, mesmo ano de Shrek, e eu só vim assistir Monstros S.A. Ah, sei lá, esse ano, enquanto o Shrek eu... Porra, Shrek eu cresci vendo, tá ligado? Monstros S.A. pra mim é pior que Shrek, tá? Falo logo. E é pior mesmo porque perdeu Oscar pra Shrek. Eu sou o Team Shrek, mano. Se você falar pra mim de Shrek, eu amo Shrek, tá ligado? Shrek pra mim é o top 1 das coisas. É, na verdade, um cara muito dócil. Ele se afeiçoa a bu... E olha só Ratatouille, uma animação onde um rato cozinha e espalha doenças. Não fala Ratatouille, não, mano. Fala Ratatouille. Tem gente que vê falar Ratatouille querendo falar bonito. Não, mano, é Ratatouille. Por toda a França. Mas ele também espalha boas comidas. Ratatouille. Assim, quem vai comer vai tá bom. Se morrer depois, pelo menos morrer com mais algo bom, né? A última refeição foi maravilhosa. Inclusive... Inclusive... Tô pausando pra caralho. Eu tenho essa mania, né, mano? Desculpa. Eu só queria falar que... Ratatouille também é melhor que Monstros S.A., tá? Ratatouille é melhor. Pra mim, eu tô cravando as coisas que eu gosto, mano. O problema é de vocês, mano. Boa noite. Na verdade, eles até tinham feito isso. Tinham ensaiado em uma falecida divisão de games da empresa. Que desenvolveu o jogo Taifu. Wrath of the Tiger. Onde vários animais praticavam artes marciais. Mano. Mano. Olha de onde veio a ideia, velho. Eles são os estilos de luta. Tem, por exemplo, que meu pai sempre disse que ele dominava o estilo tigre. Que lutava assim. O estilo louva-a-Deus. O teu pai. Meu pai. Que caiu trocando uma lâmpada desse tempo na escada. Acontece que esse game tinha justamente o tigre. Tinha macacos. Tinha vários desses animais que são associados a artes marciais lutando. Caralho. Então tiraram a inspiração de um filme foda. De um jogo. Um jogo que nem tem história, mano. Olha isso. Que grandes ideias surgem do nada. Eles queriam fazer exatamente o oposto disso. Eles queriam pegar alguma coisa que subvertesse esse estereótipo dos animais muito maneiros lutando. Então esse é o primeiro jogo do tigrinho. O próprio. 1999. Vamos. Tá pagando muito. E assim, a partir de uma ilustração de um jogo de Christopher Lauret. Inspirado ali em filmes de artes marciais e tal. Surgiu a ideia de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Que filme lindo. Com o trilho de Jonathan Ibell e Glenn Berger de Trolls. E Ethan Hafe de Robin Wood. Com direção de Mark Osborne. Tu joga tigrinho? Eu não, mano. Não gosto dessa porra, não. Nunca nem divulguei. Eu acho que também é ele. É um cara vivido. Pare de ser otário. Que também, além de comer morcego. Além de bater no meu aranha. Dirigiu Bob Esponja. O filme. Mas ele não dirige sozinho. Bob Esponja no filme é muito bom. Sim, porque junto com ele tem o John Stevenson. Que fez o filme Gnomeu e Julieta. Nunca vi essa porra. É. Mas a galera ama, né? Kung Fu Panda nos apresenta a porra. Um panda bem gordinho que trabalha junto com seu pai. Já recebeu a proposta da Blaze? Já, mano. Sei lá. Eu acho que é um ganso, tá? Eles trabalham fazendo macarrão. Macarrão? Tava sonhando mesmo com macarrão? É, tava. Eu patrocinei a Blaze uma vez. No meu vídeo de Norbit. Não sei quem lembra. Acho que quase ninguém lembra. O vídeo tá a mais de um milhão de visualizações. Mas, tipo, eu tirei a propaganda na época que teve o BO lá, tá ligado? Eu só simplesmente patrocinei porque eu não sabia que os caras faziam coisa. Até hoje não sei se os caras fazem coisa. Espero que os caras não fazem. Eu sou o dono da Blaze e ninguém sabe, ó. E eu tô só pagando de doido aqui, ó. Quem vai saber? Quem vai adivinhar? Mas, opa aí. Blaze, o bagulho tá surgindo pra outro lado já. A gente tá no bagulho aqui, ó. Acho que ele é um pato. O pato é um pato. O pato é um pato. Na verdade, o que o ganso é? É um pato grande. O ganso é um pato que tá mais próximo de voar. O pato tá muito distante do voo. Então, tu diria que talvez alguns animais são os mesmos animais com outros nomes? Porque, por exemplo, viado e cervo. O que seria um cisne? Claro que os caras pagaram quanto a tu na época. Pato rico. Cinco mil, mano. Cinco mil, uma propaganda. Foi. O tipo, o pato não era um cisne. Só isso. E eu não ganhava nada de quem perdia, não, tá? Quem perdia, não ganhava, não. O cisne, ele já nasce rico. Caraca. Que deitura. As grandes questões da humanidade... Obviamente, qualquer adulto que percebe que é um panda filho de um ganso já vai se fazer aquela pergunta de como isso é possível. E o filme sabe que você vai se perguntar isso e logo ele vai trabalhar essa parada. Mas, fato é que o Po não é tão feliz assim fazendo macarrão com o pai dele. Porque o verdadeiro sonho desse panda é ser um mestre de Kung Fu. Os cinco furiosos curvavam-se diante desse grande mestre. Vamos dar um rolé. Porra, mano. Pior que a estética do Po é muito feia, né, mano? Ele não tem estética de lutador. Mas isso é que é o legal, né? Mas é feia. Mas como? Porque ele é um panda. Porque ele é gordo, cara. Pessoal pensa em comer. Bom, tá rolando aí um evento organizado pelo mestre Uguê. É uma tartaruga extremamente habilidosa que diz que há 500 anos eles falam sobre uma tal profecia que irá... Por 5 mil eu divulgava até cocaína pras crianças, caralho. Os caras são sem dó. Calma lá, rapaziada. Por se fudendo até pra subir a escada, ele simplesmente se torna o dragão guerreiro. Não, na verdade não. O Po só quer assistir esse evento. Porque ele sabe que o dragão guerreiro está entre os cinco furiosos. Cinco animais muito habilidosos. Que são treinados há muitos anos pelo mestre Shifu. Um guaxinim que é brabíssimo. Ele é tipo o mestre splinter desses animais. E o Uguê é tipo o mestre Yoda desse universo. Então se é pra ser só em Star Wars, o Yoda seria o Uguê e o Obi-Wan Kenobi seria o Shifu. Isso aí. Olá! E os cinco furiosos podem também ser chamados de cinco inúteis. Como você já vai perceber no futuro desse filme aqui, entendeu? Guarda essa informação. Quais são eles? A tigresa. Mano, peraí. Já que eles falaram aí no Uguê, a tartaruga. Parando pra pensar, essa tartaruga é muito filho da puta, mano. Mano, porque a tigresa e os outros cinco furiosos, principalmente a tigresa, ela sempre treinou pra caramba desde pequenininha pra ver se no futuro se tornava a dragão guerreiro. E a tartaruga simplesmente caiu a porra de um panda gordo lá e ela disse, vai ser você o dragão guerreiro. Os outros que se foda. Por isso que todo mundo fica meio puto com o pôr no começo, né? Mas, sei lá, a tartaruga sabe das coisas, né, mano? Eu não vou questionar a tartaruga, mas partindo pra um lado lógico, ela é meio a filha da puta, né, mano? Porra. É uma guerreira, muito habilidosa, luta muito. Tigresa, fique pelada a tigresa. Olha a onda dos caras. Não tem espaço no roteiro. Tem um dos filmes, eu acho que é o terceiro, que o macaco não dá uma palavra porque os caras não tiveram dinheiro pra pagar o Jack Chan. E o Jack Chan que é o dublador do macaco. E como todos os animais, o novo adeus é igual o gafanhoto, cara. A garça é igual ao cisne, que é igual ao pato, que é igual ao ganso. De verdade, você é só ave, entendeu? Pra que complicar? A internet deu voz aos idiotas. Ou é enviado pra esse evento pra aproveitar o movimento ali e vender macarrão, ou então miojo, ou então nicinho, ou então, como é que é o nome? Sr. Fale? Isso aí, vender nicinho ou falha. Só que ele quer assistir a parada, então ele arma todo o Marapuca pra conseguir visualizar o evento acontecendo. Só que acidentalmente... Só eu que tinha tesão na víbora? Ele acaba sendo arremessado... Mano, eu acho que só você, mano. E ele cai exatamente no meio da arena... Quer dizer que você gosta de cobra, né, cara? ...de quem é o Dragão Guerreiro. Desculpa aí, eu só queria ver quem era o Dragão Guerreiro. Ah, que interessante. E aí o mestre caquético aqui, Ogway, olha pro Poe e fala... Ah, é você mesmo que é o Dragão Guerreiro. E aí todo mundo fala... Assim, ele não sabe lutar, ele não é nada. Mas o véio que pode tacar do cano afirma... Não, não, não. Ele é o Dragão Guerreiro. O véio que pode tacar do cano... A tartaruga, filha da puta, quase morrendo... Vendo cinco bichos que treinou que só o caralho... Simplesmente ignorando pra fazer um panda, mano. Tá vendo que não é só eu que fico viajando nessa ideia, mano? Bom, de cara já dá pra entender que Kung Fu Panda vai seguir os moldes da tal jornada do herói... Que você já viu em Harry Potter, Star Wars... E especialmente em Matrix. Então a gente pode falar aqui que o Poe é o Neo desse universo. Ele é o escolhido. Exatamente, porque ele vai ser justamente esse cara que tá por fora do que tá rolando, entendeu? Ele não tem as mesmas habilidades que os cinco guerreiros lá... Ele não tem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de aptidão... Mas não adianta... Mas aí, Clark, vai dizer se alguma coisa cai na sua frente e tu não vai pensar que foi escolhido? Cara, pior que eu tô fazendo autoescola, né? Eu perdi minha habilitação, tô fazendo autoescola de novo. Precisava de uma caneta pra ir pra lá um dia desses, pra entrar. E não tinha vendido em lugar nenhum, mano. Aí eu fui andar, procurar por aí a caneta. Não achei. Quando eu tô voltando, pô, eu acho uma caneta no chão, mano. Juro, juro. Não é mentira. A caneta no chão, assim, ó. Eu já desisti de tudo. Puf! Acho a caneta no chão. Aí eu vou pra autoescola com a caneta. Aí eu pensei, caralho, olha isso. Eu sou... Nossa, alguma coisa tem aqui, né, mano? Mentira da porra. Não é mentira, não, mano. É sério. Vamos ser sinceros, é o básico do básico. O mesmo não pode ser dito da parte visual dele, já que Kung Fu Panda... O cara chapado achou a própria caneta que ele mesmo tinha perdido. Não, mano. É sério, mano. ...mários muito bonitos, paisagens impressionantes. Claro que é o escolhido, ó. Talvez, ó. E ninguém sabe. ...pra virar wallpaper de celular, principalmente se for... Se um dia eu for presidente do Brasil, eu devo dizer que eu seria um bom presidente, tá? Mas agora eu parei de falar e vou prestar atenção no vídeo. ...os momentos de flashback ou o prólogo. Porque antes desse filme começar, tem todo um lance... Essa caneta é o dragão guerreiro. Talvez. ...e a linha de ter uma inspiração forte no Genndi Tartakovsky, que é o cara de Samurai Jack. E vou dizer uma coisa, esse início é lindo, lindo. E os inimigos ficavam cegos pela super exposição ao seu show de bolice. Meu Deus! Ele é mesmo muito show! É tão lindo que eu queria que o filme inteiro fosse assim. Eu entendo que eles não tenham feito assim, porque, né, DreamWorks, tá ligado? Tem aquele estilo... É, pô. O auge do 3D também, pô. 3D. Só que, cara, eu acho... Mas a animação é bonita, é bonita mesmo. Mas 3D, porra. 3D. Se esse filme tivesse sido lançado pós-Aranha Verso, talvez eles teriam feito o filme inteiro assim, tá? Nossa! Esse filme é muito lindo, cara. Gato de Botas 2. Mano, eu sei que no ano que teve o Oscar, que tava ali na disputa maior Pinóquio e Gato de Botas, Pinóquio do Guilherme Del Toro, que é um filmaço do caralho e muito bem animado, tá ligado? Porra, mereceu ganhar. Mas eu assisti os dois no mesmo dia e, tipo, porra, eu achei Gato de Botas 2 muito mais empolgante. Foi um filme que me marcou muito mais, tá ligado? Gato de Botas 2. Eu adoro o cheiro de medo. É bem conhecido e a gente já tá muito acostumado com isso. O mesmo não pode ser dito sobre alguns detalhes que essa animação tem que fazem com que ela se diferencie de tantas outras. E uma delas começa justamente sendo o Poe, que é esse personagem que é muito carismático e que na versão original foi dublado pelo Jack Black, que conseguiu dar uma identidade... Jack Black é muito bom, cara. Jack Black é muito bom. É bem memorável. Monkey, Mantis, Crane, Viper. Tigress. Aliás, todos os personagens são dublados por atores famosos. Por exemplo, a Lucy Liu faz a voz da víbora. A Angelina Jolie faz a voz, olha só, da tigresa. O Jack Chan faz o macaco. Ah lá, o Jack Chan. O Jack Chan, que tem, tipo, duas falas nesse filme. Só pra vocês terem ideia, ele fez... Olha isso. Nesse filme ele tem duas falas, os caras tão dizendo. Nos outros parece que ele tem menos ainda. Tem filme que ele nem fala, mano. Porra, Jack Chan. Fala alguma coisa de graça, cara. Eu sei que tu é pago pra falar, mas porra. Faz uma frente aí, mano. Toda a gravação dele em cinco horas. Só que não é como se ele tivesse feito cinco horas em inglês. Ele fez em três idiomas. Que pena que naquela época não tinha WhatsApp, né? Porque senão eu resolvi a fase. Cinco horas em três idiomas, mano. Puta que pariu. Um tentou no set. Que dinheiro bom que ele ganhou, mano. Quando ele aparece no rosto lá, é recorte. Mas assim, vamos ser sinceros, né? O que importa realmente é a dublagem em português. Que todo mundo que viu esse filme aqui no Brasil viu dublado. E olha só, o Pô é dublado pelo Tup da Grande Família. E vou dizer uma coisa. Um raro caso de um global que é pego pra fazer um filme e dar certo, cara. Que é boa a dublagem dele. Eu adoro o Kong Puuu. Eu tô rindo do que vocês estão falando aí. Na minha ainda. E vocês dizendo que eu não tô vendo nada. Um raro caso que, se você assistir em inglês, você vai ter uma experiência muito legal. Porque o Pô foi feito, assim, cara, parece que ele foi feito como um retrato do Jack Black, sabe? Tem alguns momentos ali que realmente funciona muito bem. Mas a dublagem do Tuco é ótima. E a da Juliana Paz, como tigresa? Ah, nem tanto, né? Mas ela é a nossa Angelina Jolie. Eu não sabia disso, tá? Que os dubladores BRs eram esses. Mas fizeram um bom trabalho pra mim. Os dois. Todos ficam sem entender por que o Pô foi escolhido. Afinal, ele é um gordinho, desajeitado, nunca lutou na vida. O Shifu chega pra Tataruga e velha e fala. Ô meu, o que que tu fez comigo? Me complicou, meu amigo. E a Tataruga fala. Tu Shifudeu. Tu vai ter que ensinar ele agora como lutar. E quem disse que isso é problema meu? E obviamente tudo... A Tataruga chega a falar tremendo, mano. Ela tá realmente caducando, tá ligado? Olha isso. Olha isso. Quem disse que isso é problema meu? E obviamente tudo que é ruim pode piorar. Porque esse evento todo, a escolha do Dragão Guerreiro, nesse momento, não aconteceu à toa. Já que Oogway teve uma visão de que o malvadíssimo tigrudo... Nossa! Nossa! A cena da fuga do Tai Lung. Top 3. Top 5 cenas de toda a Dreamworks. Ela entra aí, tá? A história do Tai Lung é muito boa. Era brabo. E ele mostrava habilidade imensa. Eu sou o Dragão Guerreiro. Ele pensou, pera... Eu sou o Dragão Guerreiro. Eu vim do nada, consegui o poder e tal. Eu sou o Dragão Guerreiro. Ele tentou tomar o pergaminho à força. E Shifu tinha que destruir... Mas eu espero que eles mostrem a cena... Eu acho que vou mostrar. Eu não deveria estar pausando. E aí o Shifu teve que controlar o seu aprendiz. O aprendiz dele, muito poderoso... Eles têm que falar dessa cena, velho. Porque é muito boa. A da fuga... E essa também. É, basicamente, Tai Lung viveu a jornada de Obi-Wan e Anakin. É muito parecida mesmo. E o Anakin foi aprisionado pelo mestre Yoda, que fez lá uma maracutaia de pra frente e pra trás, bolinha, quadrado, triângulo. E prendeu ele numa prisão extremamente segura. E ele tá lá presinho. Mata preste e escapata. Ele teve essa visão. Então, nessa saga, o pessoal tem muitas visões, como a gente vai poder perceber ao longo dos filmes. E as coisas também acontecem porque sim, né? Várias vezes. Eita! O Shifu, inicialmente, tenta desencorajar o Po a ser o dragão guerreiro. Ele usa e abusa da gordofobia pra isso. Ele começa a falar assim, cara, você é gordo. Você não consegue engregar sua perna. Você não consegue subir escada. Não vai dar, não vai dar. Pede pra sair, pede pra sair. Pede pra sair. Só que o Po não pede pra sair, não. Muito pelo contrário. Ó, ele começa a fazer lá a Olimpíada do Faustão. Ele tem lá, tipo, o cara da Anacoláia, fica pulando, escorregando e tal. Burpee! É, burpee também, crossfit. E ele também é apresentado aos cinco furiosos, que fazem todas essas paradas de uma maneira muito incrível. Porque eles são furiosos. A porra de um gafanhoto, mano. De um grilo. Um louva a Deus. Muito foda. Simplesmente isso. Só que não. O grande diferencial dele é que ele é muito resiliente. Quanto mais ele apanha, mais ele quer apanhar. Tinha que ter que dizer que ele aguenta. Como é que eu fui? Agora sim, temos um nível zero. Ele aguenta. Porque o que importa não é o quão forte você bate, sim o quanto você consegue apanhar e se manter de pé. Exato. Gostou? Exato. Exato. Se trata de o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Chifu tenta cumprir a promessa e tal, mas acontece que é o seguinte. O porro, ele tem resiliência, mas ele não tem tentabilidade assim, entendeu? Então começa a ficar complicado. O Chifu tá chifudendo nessa missão que ele tem. E ele chega pro Hugo e fala. Ô meu queridão, não tá dando nada, amigo. Olha esses caras, mano. Você me deu um pequenaço pra resolver. E o Hugo aí com uma filosofia de boteco fala. Tá, amigo. A vida é assim. Bora lá. A vida é assim, meu irmão. E além disso... Essa tartaruga, cara. Essa tartaruga é maconheira mesmo, hein? Vocês tavam dizendo aí no chat e não tavam botando fé, mas ela é muito de boa com a vida, mano. Isso. Ele também mete o barra kit do server. O que eu acho muito... Ele fala. Olha, vai lá que tu consegue. E ele desaparece. O meu tempo chegou. Eu tô indo dessa pra uma melhor. Valeu! Mestre! Visualmente... Ele morre de um jeito foda, mano. Ele morre de um jeito foda, pô. E também, como boa parte das cenas desse filme, acontece uma coisa meio sem explicação, que é ele simplesmente decidir que agora chegou a hora dele partir e passar o problema adiante. Ele desaparece que nem o Mestre Yoda em Retorno do Jedi. Eita porra! Bom, mas já que o Leo falou de cenas boas... Eita porra! Os cabras tão mostrando fatos que eu não conhecia aí, hein? Aqui também tem uma cena muito boa que é a escapagem. Outra palavra aqui pro dicionário do PeeWee. A escapagem do Tai Lung lá da prisão. Caiu uma pena lá, ele consegue destravar. E eu amo... A tartaruga jogou a braba pra cima do Shifu e vazou. Exatamente. De boinha. E começa a batalhar com vários bichos que tentam parar ele. E essa cena é bonita. Ela tem uma ação bacana. E mostra que o Tai Lung é braba. Essa cena é... Perfeita, cara. E ela também é seguida por uma outra ótima cena. Porque o Tai Lung escapa... A da ponte? Nossa! A cena da ponte, cara! É linda, cara. Então eles vão encarar o Tai Lung. A gente tem ali uma batalha numa ponte... Porra! Que cena, mano! Cada um dos cinco furiosos tem um estilo próprio de luta, entendeu? E eu acho muito bom o fato do Louva a Deus ser o mais forte deles. Aí tem aquela batalha toda que também é outra cena visualmente muito legal. É linda, cara. É linda. São os cinco inúteis, né? Jifu lhes ensinou bem. Mas não lhes ensinou tudo. Cinco inúteis completamente esquentadas. A dublagem do Tai Lung é relativamente um pouco engraçada, às vezes. ...penseados pelo roteiro desse filme. Eles têm alguma ceninha aqui ou ali pra mostrar os seus poderes. Peraí! Já que foram várias famosas que dublaram pessoas nesse filme... Quem dublou o Tai Lung no Brasil? Sérgio Fortuna. Sérgio Fortuna. Foi... Este cabra responsável por dublar? Vários outros cabras. Cabras bons, hein? É isso. Só quis sanar minha curiosidade aqui, mas já tô voltando. ...lançam uma piadinha aqui ou ali pra aproveitar os dubladores famosos... Mas a verdade... Dublou o Darth Vader? É, vários... Vários cabras. Não passa muita imponência, porra. Passa, cara. É porque você não... É porque os caras não mostraram a cena dele dizendo pro Shifu... Quem me fez partir até meus ossos se partirem? Quem me negou o meu destino? O Shifu tá quase desistindo de treinar o Po. Só que aí ele percebe... Eu tô falando da em inglês. Ah, aí sim. Entendi, cara. Entendi. 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 Quando o assunto é comida, o Po muda completamente. As capacidades dele são elevadas, entendeu? Kung Fu Panda é pior que carros. Nunca. E aí ele tem uma ideia maravilhosa que é incentivar o Po a mostrar suas habilidades. Aí esse ratinho desgraçado chega pro Po e fala... O macaco guarda o biscoito dele lá em cima. E sai da sala. Ele vai ter esse pofilo de uma p*** escala pra pegar o biscoito do macaco. É, muito bom, cara. Olha essa porra. Cara, que desgraçado. Pensa o macaco no dia seguinte. Pensa você no seu trabalho. Levou a parada, botou na geladeira seu pote e quando você chega tá vazio. Porque o seu colega de trabalho arromba... Eu fico bolado, mano. Quando meu irmão vem aqui pegar minha comida, mano, eu olho pra cara dele, ele já... Cara, você já tem pouca comida. Aí um colega de trabalho seu vai na sua casa e come o seu franguinho. O seu biscoito. É f***. Isso foi muito específico. Você tá bem? A partir desse momento o Shifu entende. Ele precisa usar a gordofobia dele ao seu favor. O Pô vai ser motivado pela comida. E aqui a gente tem uma cena de rock balboa. Mostrando esse processo de treinamento onde o Shifu usa comida pra fazer o Pô aprender a arte do Kung Fu. Olha só. Que nem... Tira casaco, bota casaco. Como é o nome? Primeira, eu tenho a impressão que esse filme aqui é um pupurri de referências... Cobra Kai. Cobra Kai não. Coisas assim extremamente conhecidas, sabe? É tipo Star Wars. É tipo Matrix. Karate Kid, boa! Meu Deus, como é que esse nome fugiu? Essa frase sumiu da minha mente. É o filme mais gordofóbico que eu já assisti em toda a minha vida, cara. Porque ele faz questão de ressaltar sempre que o Pô é gordo, incapaz e só pensa em comer. Gordo, incapaz e só pensa em comer. E o Shifu vai lá e é gordo, incapaz e só pensa em comer. E aí chega esse momento onde eles percebem justamente que a gordice do Pô é a força dele. E aí ele fala que é gordo e tu só pensa em comer. Bravo, bravo! Um guaxinim ensinando o Kung Fu pra um panda. Mano, normal, pô. Veloz Furiosa já levou o carro pro céu. É, sei lá. Várias outras coisas já aconteceu aí, mano. Resiste de tudo já, mano. Transforme colocou um robô macaco, mano. Um robô macaco que veio do espaço. Eu tava assistindo hoje esse filme. Mano, eu não entendi legal aquilo, não. Os caras não tem mal o que inventar, não, mano. Um robô macaco, mano. Mas é o momento em que ele usa isso a favor do treinamento. É o momento Karate Kid. Transforme, despertar das férias. Olha lá! Os caras lembram de Karate Kid também. Tá vendo como eu sou gênio também? Genial, cara. Tem lá no dia a dia que parecia que não serve pra nada. Na verdade, é a grande arma dele. Finalmente, o Po consegue terminar a sua jornada de treinir pra chegar ao poder. E aí o Shifu chega e fala, você pode acessar o pergaminho agora. O pergaminho que era o grande aparato que o dragão guerreiro ia poder acessar. Que ia ter todas as combinações incríveis. É o King Shark, né? É, o Rei Zoyan, o Bagulvix, entendeu? Todo o Jump Jet. Todas as paradas legais. E ele chega quando ele vai abrir. Ele lê. Não tem nada. O PewiCast agora está no YouTube. Olá, pessoal! Isso aqui é o PewiCast. Ah, esse cara é bom demais. E aí quando ele descobre isso aí, ele não quer saber se ela não vai ver coisa nenhuma. Ele vai pro YouTube, começa a assistir e larga essa vida. Mentira, não é isso que acontece. Poderia ser isso. Seria muito legal. Mas, na verdade, o pergaminho está vazio. Não existe segredo nenhum para o poder infinito. Depende da sua cabeça, mano. Interprete como quiser. O Taimung está vindo aqui e ele quer comer o meu c... na porrada. O Taimung quer comer o meu c... É, com esse medo de ter o c... comido na porrada. Ele não tigurudo, cara. Ele vai lá trocar uma ideia com o pai dele. E aí o pai dele fala, tem segredo para te contar. Aí chega esse pato, ganso, marreco aí. Ó, marreco, mas não é possível. É um sírio. Pato marreco, meu irmão. E agora? Ele chega e fala assim, ó, meu querido, tem um segredo para te contar. E aí a gente que está vendo o filme pensa, ah, ele vai revelar que não é pai dele. Mas não é o que ele faz. Ele fala, sabe aquele segredo que eu te contei? O ingrediente secreto do meu macarrão? Eu vou te falar ali agora. Sabe qual que é? Qual? O amor. A força de vontade. O ingrediente secreto é... Nada. Não é preciso. Para fazer algo especial, só tem que acreditar que ela é especial. É acreditar que existe o ingrediente secreto. Acredite que você vai ser especial, que você vai ser especial. Eu sou especial pra caralho. Quando você acredita... Eu acho. Aí as coisas realmente acontecem. Às vezes. É emocionante. Ou não. A autoestima está caindo de novo. Pô, entende? É não, estou brincando. Ele precisa acreditar nele mesmo. Ele precisa acreditar no próprio potencial, acreditar que ele é o dragão guerreiro. E a gente está fazendo brincadeiras aqui com a trama do filme, que é muito simples e tal. Mas nesse momento eu acho que eles conseguem acertar. Porque eles traçam um paralelo. O ingrediente secreto do macarrão. O pergaminho secreto que não tem nada. As duas informações eram vazias. Mas na verdade não era o que estava escrito que importava. E sim essa jornada... O passado é história. O futuro é mistério. O agora é uma dádiva. E por isso se chama presente. Eu parei pra ler esse comentário porque é uma frase da tartaruga macunheira. E é muito boa. Nada, entendeu? É bacana. É um negócio simples. Já foi visto em outros filmes e tal. Mas acho que eles apresentam bem. O ingrediente especial é que ele não lava os pratos. Aí os sabores se misturam. Que até a filha ficava muito no... Vamos fazer macarrão. Vamos fazer macarrão. E agora realmente entra o pai. Nossa, esse papo de macarrão está me dando uma fome grandíssima. Os dois criam uma relação. O filme não consegue fazer isso com o Po e os 5 Furiosos. Mas com o Po e o pai dele, isso rola aqui no final. Vou dizer, o Marreco é o craque do jogo pra mim, tá? O melhor personagem desses filmes é o Marreco. Pra mim, eu sim. Mas eu mesmo. Nossa. O melhor personagem dos caras é o Pato, velho. Porra, eu não sei qual é o meu personagem favorito de Kung Fu Panda. Sei lá. Do primeiro, talvez seja o... Tai Lung. Não sei, cara. O Tai Lung chega no tempo, trava uma batalha com o Shifu e falou, meu queridão, tu se fudeu agora. Porque eu vou sentar a mão, como o Leo falou, vou comer teu c... uma porrada. Porque tu fez uma sacanagem comigo, tu não me deu o poder que eu queria. E agora eu vou te arrebentar. E ele está pra matar esse rato panda vermelho. Waxinim Hamster. E vai matar, só que chega o... É um panda vermelho, mano. É como ele é gordo, se eu for a fazer uma piada é que ele perde o fôlego. One moment. E aí, quando o Pô chega, ele dá uma respirada bem funda e os dois travam uma batalha exaustiva. Deixa só uma coisa, tá? O Tai Lung fica gritando assim, eu quero o pergaminho! Eu quero o pergaminho! Sempre que eu vejo alguém fazendo resumo ou falando sobre algum filme, eu sinto falta de... de uma música de ação na hora da porrada. E o Pô fala, não vou te dar o pergaminho. Não vou te dar o pergaminho. É incrível. E aí, depois de muita batalha, o Pô dá o pergaminho. E aí, o Tai Lung lê, fala, não tem nada aqui. O Pô fala, é isso mesmo, não tem nada aí. Por que que não deu o pergaminho antes? Exatamente, não tem nada, mano. Dava ele e aí ele via mesmo que não tem nada. Ele quis fazer um charme, ele quis fazer uma luta e tudo mais. E aí, quando ele entrega esse pergaminho vazio, o Tai Lung fica tipo, cara, e aí? Eu vou acabar com você agora, você está ferrado! Só que o Pô, nesse momento, ele diz assim, meu amigo, tu não tá entendendo. Não tem nada aí, por que o segredo pra ser um mestre não tá em um pergaminho mágico. O segredo está dentro de você. Aí começa o Coldplay, né? Aí toca a Coldplay. Não reconheci a canção, mas ficaria linda no filme. Inclusive, Coldplay é muito bom. Então, ele pega e usa o modo secreto. Ele pega lá e fala, xablau. Ele faz o negócio com a mão primeiro, né? Que tem que ter o negócio sem a mão. Ele manda um xablau e aí o Tai Lung fala, mas ele te ensinou... No pergaminho, mostra seu reflexo, o que significa que você tem que refletir sobre perder o cargo de dragão guerreiro pro panda fudido. É mesmo, né, mano? Às vezes o cara não fica olhando pro espelho assim pra refletir sobre a vida. Não sei vocês, mas eu faço isso. Talvez o filme quis passar isso, né, mano? Pro bicho aí. Pro Tai Lung. Eu não gosto do jeito que o Poo derrota o Tai Lung, tá? Não gosto. Sei como fazer melhor nesse momento, não sei. Se eu pensar, talvez. Mas nesse momento eu não sei, mas eu não gosto muito. O xablau, que eles chamam de xablau, é um golpe que teoricamente os mestres... Ganhou só porque é gordo. É foda, né, mano? Na escola os gordos sempre eram os mais fortes, né, mano? Eu era dessa finura aqui, ó. É mesmo, é mesmo. Eu não gosto, não. É mesmo. É mesmo. É, e é mesmo. Cara, eu sei o que você tá comentando. Mas é animação, é animação, é animação. Ah, então eu não posso falar de nada. É uma solução que vem do nada, cara. Eu sei que é poderzinho, eu sei, mas é que realmente eu poderia ter algum tipo de sentido. Ele aproveitou isso do jeito que ele enxergava o chifu fazendo massa, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Ele podia estar o tigrudo comendo uma bolacha e ele queria comer a bolacha do tigrudo que ele comeu a do macaco. Esse urso arrombado, ele podia querer roubar a bolacha dos outros e ele dava uma sucra no tigrudo. Como é que esse urso é herói, cara? Herói do quê? Ele rouba o domingo dos amigos, cara? Isso é complicado. Eu não conheço ninguém assim, mas é complicado. Esse moleque é safado, mano. Bom, o filme termina com uma grande festa no vilarejo e alegria, pois agora, pô, é oficialmente o Dragão Guerreiro. Ai, ele é o Dragão Guerreiro. Tô. O pô, cara, o pô tem imponência? O pô tem aquela imponência de Dragão Guerreiro? Não acho que ele tenha. Mas e no quarto filme, mano? Botaram uma mulher... Eu não tô falando que mulher e Dragão Guerreiro é ruim, tá? Vamos ver direito as coisas, mas botaram uma... Uma personagem mulher que é baixinha assim, mano, desse tamanho, um bicho. Espero que os caras falem mal que sou a porra desse filme depois aí, velho. Claro que eu sendo machista ao vivo. Não, mano. Não é porque é mulher, não, mano. Tanto é que eu tava torcendo pra Tigresa ser, mano, a Dragão Guerreiro. É um valor elevado e faturou 631. Fez muita grana, foi um grande sucesso. E vou dizer, foi um grande sucesso aqui no Brasil. Esse filme é muito popular entre as pessoas. E também foi bem avaliado na crítica, tá? O pessoal curte. Assim, não é uma aprovação que um filme da Pixar vai ter, geralmente. Mas ainda assim, notas muito boas. Kung Fu Panda é um filme bastante simples. Eu diria quase que simplório em alguns momentos. Acho que ele é bem raso em algumas coisas. Mas ele tem um bom protagonista, um personagem bastante carismático. Tigresa só é boa porque tem marra e postura de homem. Caralho, olha aí. Machismo foi aí, ó. O homem aí, ó. Tipo, muito divertido. Ele tem uma estética muito marcante. Que é bastante inspirada em vários filmes de Kung Fu. A gente consegue ver várias cenas com uma fotografia muito similar a de filmes muito famosos. E isso dentro da animação. Com toda a possibilidade de cores. Tigresa virou atriz pornô. Acaba criando momentos que realmente são muito bonitos e muito impressionantes visualmente. É um filme bonito. É um filme carismático. Especialmente por causa do personagem do Poe, que funciona muito bem. Mas claro, pra mim tem várias coisas meio paias, como são os cinco inúteis. Não sabe pra nada nessa história aqui. Algumas soluções tiradas do bolso. E eu acho que é isso que tira o fator desse filme não ser, tipo, cinema. Tá ligado aquela animação que você assiste e fala, caralho, cinema? Pra mim, Kung Fu Panda não é isso, tá ligado? É, mano. Eu acho que eu falei no meu vídeo que eu sentia que Kung Fu Panda faltava algo, tá ligado? Não era como Shrek. Porra, não sei, cara. Mas é muito boa também. É um filme legal. Kung Fu Panda me lembra animações que eu assistia em casa, sábado de manhã, na TV. Não que seja ruim, entendeu? Não é. Ele só é simples. Então fica no cinema com seus cedilhas. Kung Fu Panda deu muito certo. E a Dreamworks encontrou ali o sucessor de Shrek. Até então, essa era a grande franquia da Dreamworks. Mas o Po conseguiu. Ele conseguiu conquistar o coração das pessoas. Então, logo após esse primeiro filme, a gente viu Kung Fu Panda virar game, virar mochila, virar caderno, virar brinquedo. Foi uma febre, né, cara? Teve três temporadas exibidas pela Nickelodeon. Nunca assisti essa série, tá? Nunca vi, né? Virar o Sigma da Bahia. Eu sou o grande Sigma da Bahia. Virar muita coisa. Inclusive, uma continuação. O grande Sigma da Bahia. Lançado em 2011 com o roteiro da mesma galera do primeiro filme, mas agora com a direção da tal Jennifer Yu Nelson de Mente Sombra. O que tem de rentar de Kung Fu Panda é uma putaria. Eu não vou nem falar nada. São dois? A Jennifer Yu Nelson? Não. Jennifer Yu Nelson. Sim. Tá, Jennifer Yu Nelson, isso era um filme. Vai se arrepender, Peewee. Kung Fu Panda 2 começa com a lenda dos inventores de fogos de artifício, que aqui são pavões. Pavões que odeiam cachorros. Caralho. Qual que é o objetivo? O Shin é um vilão muito foda, cara. Eu não acho que ele tenha a mesma imponência do Tai Lung e a mesma cena de, sei lá, apresentação do Tai Lung, que é fugindo da prisão. A apresentação do Tai Lung, pra mim, fugindo da prisão, é melhor do que a de todos os vilões de Kung Fu Panda. Mas o Shin é um ótimo vilão, cara. Espero que os caras não falem mal do Shin. Acho que não vão falar, não. Peewee, o cachorro fica assustado, fica todo encolhido, se mija e tal, é uma merda, cara. Originalmente, eles criaram isso como algo pacífico, que visava só jogar luzes no céu, fazer um barulho do cacete, atrapalhar o sono de todo mundo e deixar os animais assustados. É tudo culpa sua. Porém, o filho dos pavões que criaram os fogos de artifício, o Lorde Shane, descobriu que isso também poderia ser usado como arma. E como também negócio, ele começou a vender num site. Shine. O dublador do Coringa ficou perfeito no Shin. Porra, exatamente. É exatamente o dublador do Coringa, né, cara. Então ele começou a ficar ganancioso. E logo após descobrir isso, os seus pais falaram com uma cabra vidente. Ou era uma cobra? É cabra. É um bode. Acho o vilão do terceiro filme o mais fraco como vilão. Não é o mais ruim, não. Não, a camaleua do quarto filme é o pior, né. Mas tipo, o do terceiro, que é o bode, né. Ah, é bom. Eu acho o bode bom, cara. Mas é verdade. Não é tão marcante quanto o Tai Lung ou o Shane. Pra mim, né. Eu não sei pros outros. Aguento mais, cara. Seus pais falaram com um bode vidente, uma cabra vidente, que largou a braba ali. Falou assim, ó. Se liga, irmão. Se tu continuar com essa brincadeirinha com fogos artifícios, crescer o poderoso, o mausão, você será derrotado por um guerreiro preto e branco. Preto e branco é o quê? Ele, tipo, vem dos anos 30? Um guerreiro preto e branco, ele foi e matou todos os pandas, mas ele podia matar também todas as zebras. Fala em mais bichos pretos e brancos aí. Tem lêmures pretos e brancos. Porra. Ele tinha que acabar com uma boa raça de coisa aí, hein. Vou pra interpretação. Eu diria uma zebra. Dá licença. Fala. Mas o Lorde Shane automaticamente pensou, pô, são pandas. Só pode ser. Pandas, só pode ser panda. É o único animal preto e branco que existe, é panda. Então, ele... É panda, mano. Eu tô dizendo que é panda, vamos matar os pandas, caralho. Mas ele acertou, né. Realmente foi um panda, porque no fim é o Puck que fode ele. Cara, o Lorde Shane, ele é muito f***, porque ele é basicamente um genocida. Exatamente. Ele acabou completamente... Nossa, ele é muito... Ele é psicopata demais, mano. Por isso que o Po tem um pai em barreco, entendeu? Porque ele perdeu a família dele no meio desse genocídio. Então, já dá pra ver que o Shane aí... Nossa, e a cena que o Shane diz... Eu tirei tudo de você, ao Po. E o Po manda uma frase foda pra ele. Aquela cena é foda. Ele não é tão poderoso nas artes marciais como é o Tai Lung. Mas ele tem um texto um pouco mais trevoso, né. Ele tem também uns planos aí de dominação da China e tal. Ele tem um plano mais palpável, faz mais sentido. Eu vou dominar o mundo! É, esse vilão aqui, ele tem uma história um pouco mais macabra, né. E até porque os pais dele, vendo que ele tava exterminando os pandas... Sabe o que eles fizeram? Eles baniram ele do vilarejo. Falaram assim, não, não. Aqui no vilarejo tu não entra mais, não. E aí o Lorde Shane foi passando, foi crescendo, ficando cada vez mais maldoso. E neste momento, ele está roubando metal de vários lugares da China pra construir canhões pra dominar a China. É um plano meio peculiar, mas vai acontecer. Dá pra entender o que ele quer. Dá pra entender o que ele quer. E ele é um vilão ameaçador. Inclusive, quem faz a voz dele no inglês é o Gary Oldman. E esse cara... Nossa! Nossa senhora! Mano! Esse cara... Você já parou pra pensar nos filmes que o Gary Oldman participou, mano? Tudo que esse cara já fez, esse cara é muito foda, mano. Mas ele destrói. Então ele consegue fazer isso aí no Lorde Shane, hein. O ano do Peacock começa agora. Esse cara é bom, velho. Quando ele supôs estar ao lado dos cinco furiosos batalhando batalhas na vida dele. Ele vai lá e liberta um vilarejo que estava sendo oprimido por algum déspota qualquer. Ele vai lá batendo numa galera que estava devendo grana. Ele faz essas missões dele, entendeu? Eu não entendi muito bem o que os furiosos fazem. É tipo uma polícia da China? Os furiosos, eles são os jedis desse universo. Ah, agora entendi. Nem sei quem é, porra, mano. Só que o Mestre de Fur... Faz isso não, cara. Cara, tu é o dragão guerreiro, mas tu ainda não liberou teu potencial máximo, entendeu? Tu ainda não encontrou a paz interior. E aí ele faz um esquema para demonstrar o que é essa paz interior, que é tipo dominar uma gota d'água, entendeu? A gota d'água cai... Dominar uma gota d'água. Porque ele está em paz. É uma parada que o Ronaldinho Gaúcho meio que fazia com a bola e tal. O Mestre de Furio fazia uma gota d'água. O Ronaldinho Gaúcho não dá. É o bruxo. O cara tinha a paz, velho. Olha a ideia do cara, mano. Que viagem. Mas uma coisa que fica clara é que o Po é o dragão guerreiro peronomúcio. Quer dizer, ele é o dragão guerreiro, mas ele tem algumas dificuldades. Ele não sabe lidar muito bem com o poder que ele tem. Ele é um dragão guerreiro meio... Aprendiz. E no meio dessa batalha, o Po acaba vendo um símbolo vermelho nas vestimentas dessa galera ali, no meio daqueles canhões e tal. E ele tem um flashback. Ok, eu já vi esse negócio antes. Ele começa a se lembrar um pouco da sua infância. Como funciona a dublagem original? Tipo, você dubla o filme no mudo, os bonecos? Não, mano. Primeiro dubla, depois animam. No original é assim. Primeiro dublam, depois animam. Filho biológico do marreco. Do season. O pato, né? O ganso. Acho que eu vi... Eu acho... Eu preciso ir. A gente assistindo o filme fala, não, não é possível, pô. É claro que esse marreco é pai do Po. É óbvio que é, né? Só que daí o Po vai falar com o ganso. E aí, olha só o que o pato fala, mano. Ele fala assim, ó. Eu não sou teu pai, não. E aí... Caraca, velho. Como assim? Ele não é o pai. Ele não é o pai. A mulher dele reclamou, mas ele não é o pai. Você foi meio que... Adotado. Nossa senhora. A maior informação... Você é louco. E aí o Cisney explica que ele foi encontrado ali no meio de uns rabanetes e tal. E ele não queria largar esse garoto ali no mundo. Que bonitinho, cara. É muito fofo. O Po é muito fofo. Pai é quem cria, né? Pai é quem cria. Mas isso acaba deixando o Po meio abalado. Então, às vezes, ele tem alguns pesadelos envolvendo rabanetes e os seus pais. Trocamos você, querido, por esse lindo rabanete. Rabanete? É quietinho, é educado e, na verdade, ele luta melhor com o Kung Fu. Como o Miguel falou, o vilão aqui tem uma carga dramática maior, sabe? O próprio Po tem esse lance de querer saber quem são os pais dele e tal. Então é um filme que vai um pouco mais pra esse lado. Só que, novamente, o filme cai nesses caminhos mais fáceis dentro do roteiro. Então, assim, pra trazer o passado do Po à tona, ele vai ver um símbolo na armadura de um homem. Fazer ele se lembrar da sua infância. É, verdade. Ele nunca teve nada disso aí, de lápisão. Nada. Daqui a pouco ele tem do nada. É meio que o filme jogando informações do nada. Porque ele não consegue fazer alguma coisa melhor, tá ligado? Mas dava pra fazer, pô, sei lá. Eu não consigo pensar agora, mas, porra, eu conseguiria pensar depois. Me contrata, Dreamworks. Essa parada. O vilão também é um era uma vez, né? Vem lá, flashback, era uma vez. Tipo assim, não é que é ruim. Não é ruim. E funciona. Só que é uma parada que a gente já viu tantas vezes que dá uma impressão de que, tipo, pô, de novo? De novo isso aí? O cama não tem criatividade e estão sem grandes ideias. Esses filmes de Kung Fu Panda usam e abusam de visões. As visões da Raven, que são as visões do Po ao Panda. Porque, assim, o Hugo tem visão, o Panda tem visão. As visões do Panda. Isso vai acontecer em todos os filmes. Todos os filmes tem alguém tendo uma visão de alguma coisa, lembrando de algo, flashback. Visão é foda, mano. Sempre tem essa solução mais fácil que os roteiristas encontram pra resolver os problemas. Assim, se o cara não é cego, geralmente ele tem visão, né? Porra, eu sabia até a música que ia começar. Clássico. Das antigas, o Canal P.U. usa isso aí, hein? Shifu recebe a notícia que o tal Shen tá tocando terror na China com um canhão novo, muito poderoso. E aí ele fala, opô, vamos lá resolver esse problema aí. E aí o Po junto, cinco inúteis, e começa a se programar pra defender a China. Em paralelo a isso, aquela cabra bode fala lá pro Lord Shen que aquela visão que ela teve... Ah, ela também tem visão. Tinha esquecido dela. É, ela também tem visão. Aquela visão que ela teve de um cidadão preto e branco derrotando ele, continua, tá? Isso aí não o inspirou. Um pavão será derrotado por um guerreiro preto e branco. Ui! Ela deu... Ela soltou a bomba, deu o alô e você vê o que é que faz, meu querido. No tempo, o lobo que invadiu o vilarejo, que brigou com o Po, que tinha o símbolo no braço, etc. Ele chega e fala pro Lord Shen, ó, ainda tem um panda vivo. É o Po, o dragão guerreiro. E a partir desse momento, Lord Shen percebe que além de ter que se preocupar com a taxação do Brasil, ele vai ter que dar cabo do nosso querido guerreiro panda. Encontre esse panda e o traga para... Mano... Agora que eu vim entender a piada dos caras. Lord Shen. Shen, loja de vendas chinesa, que quando o brasileiro compra... Porra, eu tô muito fraco pra entender as piadas, hein. Quando o time do Ben chega na cidade, tem uma cena inventiva aqui envolvendo um disfarce de uma cobra lá que eles têm. Na verdade é um dragão, né? Mas aí eles fazem uma referência ao jogo da cobrinha, entendeu? Que ela vai passando na cidade e engolindo coisa. É legal, é bonitinha. É a fome, mano. Eu tô com fome. Ela precisasse soltar uma encheção de linguiça aqui na trama, mas ela tem um detalhe muito interessante, tá? Nesse meio tempo, o povo vai encontrar um jacaré. E esse jacaré, no idioma original, é dublado pelo Jean-Claude Van Damme. E veja só, a gente vive falando que o Van Damme não tem filmes bons. Mas ele é um filme que é considerado um bom filme. Só que ninguém lembra disso. Essa afirmação aí é forte. Van Damme não tem filmes bons. É, talvez seja verdade, né? Mas Van Damme tem filmes marcantes. Dragão Branco... O Grande Dragão Branco. Porra, tem aquele filme que ele sai de uma colmeia e vai pra um... É, ele fez uns filmes assim que são marcantes na cultura pop-pop, tá ligado? A galera conhece, mas não tem nenhum filme realmente fodão e tal. Mercenário... Mercenário... É, Mercenário. Mas Mercenário já é mais atual, cara. É que tá meio f*** isso, né? É, o pessoal... Se botasse eu pra falar ali, dava na mesma, né? Caralho, Mercenários é um filme cheio de astros, né, cara? Se você parar pra olhar... O plano deles era derrotar o pavão. Só que eles acabam sendo presos e levados até o Lord Shen. E o Lord Shen quando vê aquele panda fala Eu já acabei com boa parte dos seus familiares. Porque eu sou cruel. Agora se me perguntarem qual filme ele fez, só lembro de O Grande Dragão. Ele fez um que ele enfrenta um clone dele. Eu já vi muitos filmes do Van Damme, tá ligado? Porra, seria da hora fazer um dia um vídeo sobre o Van Damme. E o ator, tá ligado? Os filmes dele e tal. Eu sou vagabundo! Eu vou destruir tudo! Eu sou cruel. Eu sou mal. Eu sou vagabundo, rapaz! E aí o panda fica meio apavorado e tal. Caraca, e pra nós? Às vezes eu tenho umas ideias assim de fazer uns vídeos super, hiper, mega elaborados, tá ligado? Tipo uns vídeos muito bons mesmo. Mas são vídeos que levam tempo, tá ligado? E o YouTube, infelizmente, se você ficar muito tempo sem postar, ele ferra você. Então você entra ali num jogo de, porra, o que é que eu faço? Então às vezes dá pra postar uns super vídeos assim, tá ligado? Tipo, sei lá, se você ver lá, tem uns vídeos de mais de 50 minutos que são vídeos bons mesmo, tá ligado? Sei lá, tô falando besteira aqui. Vamos seguir. E aí o plano do Shen é dar um tiro de canhão no panda. Só que nesse momento, o gafanhoto, louva-a-deus, consegue se libertar lá e libertar geral. Se liga no sagaz! Olha ela, né? Olha ela de novo. A visão, a visão, a maldita visão. O que que ele tem? Ele tem uma visão. Ele tem uma visão, desbloqueou na mente dele. Ele lembra agora perfeitamente do momento em que sua mãe estava escapando do genocida Lorde Shen e teve que abandonar o pô. Mas não porque ela queria deixar ele ali, e sim pra que ele sobrevivera, cara. E aí ele libera... É que nem a Era do Gelo, né? É, ele libera essa memória de A Era do Gelo, onde a gente vê esse drama do passado. É muito fofinha essa imagem. Pera aí também, né? Porque se for ficar é que nem tal coisa, que nem tal coisa, nenhum filme vai ser original, mano. Porque alguma coisa já aconteceu em algum outro filme, mano. Não tem como, não dá. Tá ligado? A gente mexe com quem tá assistindo e mexe com o coração do pô. Do povo? Do povo e do pô. O panda. E detalhe, o pô talvez poderia ter acabado com o Lorde Shen, só que ele tava tão brabo por causa dessa visão, ele ficou tão pistola que o Shen aproveitou e ó, escapou. Nenhum filme é original, Clark 2024. Eu não disse isso, cara. Mas tipo assim, existem filmes totalmente originais e tal, mas tem filmes que tem inspirações, mas que continuam bons. Tem filmes que, sei lá, botam por coincidência. E tem filmes que copiam, tá ligado? Existe de tudo nesse mundo, né, mano? Mas você não tá conseguindo lidar com a situação. Isso acontece em A Era do Gelo? A Era do Gelo que os caras que quis falar foi aquela cena que a mãe tá pra morrer e aí ela deixa o filho, o bebê feio, vivo lá e morre o bebê, mano, tá ligado? Mas é óbvio que ele vai ter que agir, né? Porque ele é o Dragão Guerreiro. O pavão estava lá na última vez que eu vi os meus pais. Nem todos os filmes são originais, mas poucos são. Aí tá certo. Só que os 5 Inúteis decidem que eles vão acabar com o Lorde Shen por conta própria. O que que acontece quando os 5 Inúteis batalham com o Lorde Shen? Com esse título de 5 Inúteis, eu imagino que eles não conseguem. Exatamente, eles não conseguem fazer nada, como sempre. Agora eu entendo por que que a tartaruga escolheu o panda que não sabia fazer nada. Porque eles vão ser pior e mais inútil do que esses 5 Inúteis. E o pior é que os 5 Inúteis tem tudo uma pinta de que vão resolver, né? Vizem o momento e falam assim, nossa, os caras são foda. Mas... Os caras são foda. Só que a cabra bode chega pra ele e em mais uma visão explica o seguinte. Olha, pô, os teus pais... Bebês são feios, Clark 2024. Não, alguns bebês são feios. Que nem o da Era do Gelo. Aquele moleque é muito feio. Eu sou o povo e preciso de um chapéu. E nesse momento, cara, ele encara o seu passado. Ele faz as pazes com o seu passado. E veja só, após o vigésimo terceiro flashback expositivo do filme, o Po consegue dominar a sua paz interior. O pavão leva os 5 Furiosos pra cidade pra matá-los na frente de todo mundo. Fazer uma grande cena, uma coisa teodemposa. Só que nesse momento chega o Po gritando lá, falando, ah, vou acabar com você. Só que ninguém consegue ouvir porque ele tá muito manguado. Essa cena é muito boa. Boa cena. Essa cena é muito boa e foi repetida em... Se eu não me engano, Gavião Negro, da DC, aquele com o The Rock. Sei lá se esse é o nome, nem lembro de tão esquecível que é esse filme. Mas esse filme foi referenciado em alguma outra coisa. Não sei se foi Megamente. Não sei quem colocou primeiro, mas essa coisa eu já vi em outra coisa, tá ligado? Se alguém me lembrasse, seria da hora. Só que o Po acaba indo pra batalha e com a ajuda do Van Damme, Crocodilo, do Shifu, eles começam numa grande batalha. No meio do rolê, os Furiosos são libertados. Eles começam a fazer uma maracutaia de jogar canhão de Lord Shen contra barco de Lord Shen. Então começa a destruir toda a frota deles e, cara, o Lord Shen tá lá pior. Eu mandei atirar! Atire! Não! Porém, ele ainda consegue acertar alguns tiros nos Furiosos, inclusive no Po, que acaba sendo arremessado ao mar. Ele fica lá em cima de um pedaço de madeira. Assim como a Rose ficou em Titanic, entendeu? Ele tá naquele pedaço de madeira que caberia mais uma pessoa. E o Jack embaixo... Aí embaixo o Po fala, não, não cabe, fica aí, fica aí. Não cria, filho da puta! O Po fica parado, com os canhões mirando nele nesse momento, cara. Eles atiram. A bola do canhão vem e o Po, como ele fez com aquela gota d'água, ele dá uma de Ronaldinho Gaúcho, olha pra direita e pega a bola com a esquerda. Ele dominou, mano! Ele tem a... Ele tem a senha, esse cara. Ronaldinho! E aí ele consegue fazer a maracutaia e começa a... E domina, defretar... Aí, cara, aí eles falam, mas como é impossível? Eu tirei tudo de você! Eu acho que os caras do Léo e o Miguel não tá conseguindo aceitar que o Po é foda, hein? Vocês têm que aceitar que o Po é foda, mano. As merda lá, consegue fazer um navio cair em cima do Shen, que Shen também se foda neles. O Shen morre. E vai ter que pagar taxa no Brasil, tá? Vai pagar! No fim, o Po encontra o Marreco e aí fala, ô Ganso, tu é meu pai sim, tá bom? Tu pode não ser um panda, mas tu é um pato. E pai é quem cria. Boa! Também te amo, filho. Ah! E aí o filho poderia terminar assim, mas ele mostra pra gente um outro panda. Eu indo ligar pro meu pai pra dizer que eu o amo. Vou ligar pro meu pai. Ah, não. Duas porra, duas e pouca da manhã. Meu pai tá dormindo. Foi mal. Meu pai trabalha cedo da manhã. Não pode acordar o coroa. E aí o filho poderia terminar assim, mas ele mostra pra gente um outro panda. Um panda adulto. E sabe o que esse panda adulto teve? Não, não vou te dizer. Não, não vai acreditar. Ele teve uma visão de que o filho dele está vivo. Se eu tivesse pai, eu ligava. Pai do pão percebendo que seu filho ainda vive. E fazendo com que toda a mensagem do filme de que pai é quem cria, o amor, etc. Ela vá pelo ralo, né? Porque no fim das contas tem que trazer o pai biológico. Meu filho está vivo. É, mas os dois são pais, tá ligado? Os dois inclusive se... Eles são bons personagens juntos, eu acho. Esse final me irrita porque mostra que tem um vilarejo de pão... Agora, ter um vilarejo de panda e ninguém nunca descobrir, ainda mais depois do porra do Shin ter matado, ter matado tudo, é foda mesmo, né? Pandas? Do duzentos mil pandas? O Lord Shin é um roubado que acaba no genocídio. É verdade, do nada. Matou foi nada, rapaz. Matou uma panda só? É verdade. É muito esquisito. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei... Oxe, que porra é essa que Kung Fu Panda está mostrando? É o passado? Tem um monte de panda ou tem um monte de panda vivo do nada? Nas contas, eu diria que a mãe do Po foi muito da burra naquela escapada, entendeu? Porque ela podia ter seguido todos esses pandas que foram vivendo numa cidade, mas ela foi por outro caminho. Teve que abandonar a criança e morreu ainda. Ela está cheia de panda, o Shin não fez porra nenhuma. Isso é muito paia, cara. Porque o vilão Shin é muito mais legal que o Tailong, na minha opinião, porque ele é mais bem escrito. Mas eles têm tirado todo o efeito dele, maldoso, no final do filme? Pra quê? Pra mim, o final desse filme apaga tudo que eles construíram aqui. O vilão é apagado, a ideia do pai, adotiva, etc. Também vai ser apagada, porque vão trazer o biológico. Então, dane-se. Precisava ter feito isso. O Kung Fu Panda 2 custou 150 milhões. Já teve um aumento aí no orçamento. E também teve um aumento na bilheteria, porque faturou R$665,00. Eu achei que tinham faturado mais, hein? Sendo a sexta maior bilheteria de 2011. Perdeu pra quem? Harry Potter? Transformers? Sério? Perdeu pra Transformers? Cara, não. Não acredito. Piratas do Caribe? Crepúsculo? Não. Mas Crepúsculo foi febre na época. Missão Impossível Protocolo Fantasma. Depois... As críticas novamente foram positivas. E eu vou dizer uma coisa. Eu acho esse filme melhor. Eu acho que ele consegue dosar uma carga dramática ali com o passado do Poe e tal. Tem uma parada um pouco mais pesada. Mas infelizmente eles invalidam isso no final do filme. É, mais uma vez pra mim, o ponto baixo do filme é o roteiro que tem soluções fáceis, que traz esses momentos que não precisavam existir aqui, cara. Esse final, esse gancho pra uma continuação, que talvez tenha até sido pedido isso pro produtor, enfim. É. Cara, eu acho esse gancho muito ruim pra mim. Como o Miguel falou, ele invalida o que a gente viu no filme inteiro. Mas também gosto mais desse filme do que do primeiro. Acho que ele traz umas coisas um pouco mais maduras. E pra mim ele também foge de algo tão óbvio quanto é a jornada do herói do primeiro, entende? E como o Miguel falou, fez muito sucesso. E obviamente ganhou mais duas continuações que nós veremos no próximo vídeo dessa saga. Eita! Quando os caras postarem eu vou estar aqui, hein?